Isaías 52, versículo 14, declara Como pasmaram muitos a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus sofreu de forma muito cruel durante seu julgamento, tortura e crucificação. Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, João capítulo 19. Por mais horrível que o seu sofrimento físico tenha sido, não foi nada comparado ao grande sofrimento espiritual pelo qual passou. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tinha o peso do pecado do mundo inteiro nos seus ombros. 1 João capítulo 2, versículo 2 Foi o pecado que fez Jesus clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46 Então, por mais brutal que o sofrimento físico de Jesus tenha sido, não foi nada em comparação com o fato de que ele teve que carregar os nossos pecados e morrer pelos nossos pecados. Romanos 5, versículo 8. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 5, especialmente, prediz o sofrimento de Jesus. Salmos 22, versículo 14 ao 18, é uma outra passagem poderosa, que predisse o sofrimento do Messias. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar a todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Por que Jesus teve que sofrer tanto? Alguns acham que a tortura física de Jesus fazia parte do processo de ser punido pelos nossos pecados, em nosso lugar. De uma certa forma, esse é provavelmente o caso. Ao mesmo tempo, a tortura pela qual Jesus passou fala mais do ódio e crueldade da humanidade do que da punição de Deus pelo nosso pecado. O ódio tão forte de Satanás por Deus e Jesus com certeza fez parte da motivação por trás da tortura e abuso contínuos. O sofrimento de Jesus é o exemplo máximo de como o homem pecaminoso se sente diante de um Deus santo. Romanos 3, capítulo 10, versículo 18. Se você gostou do vídeo, não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Ajude o nosso canal sendo um patrocinador no Patreon. O link está na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho